E já está em vigor a lei que obriga os motoristas a trafegarem pelas rodovias estaduais e federais de todo o país com os faróis acesos durante o dia. A medida visa dar maior segurança a motoristas e pedestres e quem não cumprir a lei será penalizado. A lei que estabelece a medida foi sancionada pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, no dia 24 de maio e está em vigor desde o último dia 8. Até então, apenas motocicletas, ônibus e veículos que estivessem trafegando por túneis eram obrigados a andar com o farol aceso durante o dia. Com a nova lei, em qualquer hora do dia, os motoristas estão obrigados a andarem com os faróis acesos, como aqui na rodovia Euclides da Cunha. De acordo com o tenente da Polícia Militar Rodoviária, a nova determinação visa dar maior segurança aos condutores de veículos e pedestres. Aumenta a visibilidade do veículo, faz com que os outros usuários da rodovia, sejam motoristas de veículos, caminhões, motocicletas ou até pedestres, visualizem esse veículo com mais facilidade. Isso faz com que evite aquelas fechadas ou até mesmo atropelamento, principalmente no período de mudança entre dia e noite, noite e dia. E o motorista, concorda com a nova lei? É uma ótima, bom, segurança para todos. Qual a sua opinião sobre essa nova lei de andar com os faróis acesos de dia? É a melhor coisa que, a melhor lei que inventaram foi essa. Eu acho uma boa, porque dá mais visibilidade, quem vem de frente tem mais visão para cruzar uma pessoa, principalmente em pista simples, né? Ah, é muito bom, né? Previne bastantes acidentes, né? Porque principalmente quando o carro é escuro, né? Mesmo com a lei já em vigor, alguns motoristas não sabem ou se esquecem de ligar os faróis. Quem foi flagrado pela polícia vai ser multado. A grande maioria está obedecendo e alguma pequena parcela ainda não está acendendo, acredito, porque esquece. Ou, às vezes, vai num trajeto curto, sai da cidade, vai para a rodovia, de modo que na cidade não está sendo obrigatório, só na rodovia. E acaba esquecendo de ligar o farói por algum motivo e acaba sendo autuado. Ou não, às vezes não se depara com a fiscalização, na verdade, mas a maioria está usando sim. E por falar em multa, nunca é demais lembrar. Você vai pegar rodovia? Não se esqueça, acenda os faróis e boa viagem. Então, para não pesar no bolso, é bom ficar atento. E só reforçando, a multa é de R$ 85,13 e ainda quatro pontos na carteira de habilitação.